A segunda votação do projeto de lei que autoriza crédito especial no orçamento geral do município no valor de R$ 2.685.000, será adiado para um estudo mais detalhado da proposta. O crédito seria utilizado pelo Depatran para aquisição de uma máquina removedora de faixas e instalação de 52 lombadas eletrônicas e fiscalizadores eletrônicos na cidade. Mas, após a aprovação em primeira votação, os vereadores resolveram tirar o projeto de pauta para a segunda votação. Nós vamos paralisar o projeto e conversar com o município. Primeiro para ver o estudo de onde será implantada estas lombadas e este valor que chama a atenção de R$ 2.500, cada lombada desta eletrônica, nós queremos analisar novamente o projeto para depois solicitar junto ao município, quem sabe um projeto piloto, não em todo este valor, mas nós deveremos pedir uma apresentação então de qual é a vontade do município em relação a estas lombadas. A segunda votação, ela será adiada por enquanto. O vereador Marcos Marini, relator do projeto, também esclareceu que é preciso estudar melhor a proposta e provavelmente iniciar a implantação das lombadas de forma gradual. Primeiro, não concordamos que sejam muitos pontos no primeiro momento, Beto. Acreditamos que seja melhor ser feito um piloto com alguns pontos na cidade, principalmente analisando a questão de risco da região com mais incidência de acidentes, que gera mais transtorno para a população. E a partir disso, gradativamente, fazermos uma implantação no sistema de lombada eletrônica. Também é importante falar que é um sistema moderno, não somos contra esse sistema. Muitas capitais, muitas cidades do Brasil têm adotado esse sistema de lombada eletrônica. Contudo, é necessário observar sempre a questão de uma implantação gradativa para que a população vá entrando, então, dentro desse novo modelo de fiscalização. Para o Depatran, as lombadas eletrônicas são uma necessidade para Pato Branco. Com elas, uma série de problemas no trânsito serão resolvidos de forma definitiva. O projeto, ele já vem, inclusive, um estudo desde 2015 na nossa cidade, né? E quando nós entramos aqui, a gente teve uma conversa, então, com alguns empresários, principalmente aqui na área central, nos pontos mais críticos, onde a velocidade é abusada pelos usuários das vias. E eles são super favoráveis, então, à colocação dessas lombadas eletrônicas e também dos controladores eletrônicos de velocidade. Depois disso, também tivemos uma conversa com a Secretaria de Segurança, então, o batalhão, né? E as forças de salvamento também, bombeiros e SAMU. E eles também são favoráveis, né? Porque hoje, se você instala uma faixa elevada, uma lombada, isso dificulta muito o socorro às vítimas, até mesmo a chegada da PM nos locais. E as lombadas eletrônicas, então, e os controladores eletrônicos só irão realmente pegar quem abusar da velocidade nas vias, né? Franciele falou também sobre a transparência desta nova proposta, que poderá ser acompanhada por todos os segmentos da comunidade. É um formato totalmente diferente do que foi listado lá no passado, tá? Então, não tem problema nenhum. A gente está sempre colocando sempre todas as informações à disposição da comunidade, do Ministério Público, se quiser. Inclusive, a gente convida eles, né? Para vir junto com a gente também nesse estudo, para ter transparência total dos dados. Então, vamos lá.